Voltei meu povo lindo e maravilhoso e hoje trazendo para vocês uma receitinha de um mucuzá cremoso gente em alguns lugares conhecido como canjica e esta receita vai no oferecimento do meu amigo Fábio do canal super dica de entretenimento também da minha amiga Maria Vanessa do canal Doce Lá da Armada e também da minha amiga Adriana aqui da minha cidade do frigorífico Nossa Senhora da Conceição um grande beijo meus amores vou deixar os links aí embaixo na descrição quem puder ir lá fazer uma visitinha gente agradeço a todos de coração tá bom e vamos conferir esta receita deliciosa que rende bastante gente dá para a família toda os vizinhos os amigos que você não dá para todo mundo então vamos lá conferir os nossos ingredientes para o nosso mucuzá nós vamos precisar de um bagote de milho de mucuzá para quem não conhece gente esse milho aqui ó vermelho quebrado vem de mercadinho tá bom um bagotinho rende bastante a gente vai falar um pouco fresco também se não for fresco coloque o coco aqui no vasinho e coloca um pouco de água para ele hidratar uma caixa de 200 gramas de creme de leite e um litro de leite aqui eu coloquei de molho de um dia para o outro se você esqueceu de colocar de molho não tem problema gente deixou as duas horas de molho e coloque na pressão por uns 40 minutos antes de começar a preparar tá bom e é o que eu fiz hoje eu não deixei o meu de molho mas eu já vou dar agora uma boa cozida deixei só umas duas horinhas aqui e vou dar uma boa cozida na pressão primeiro vamos começar cozinhando o nosso milho do mucuzá só com água aqui eu vou adicionar vou adicionar aproximadamente um litro e meio de água e deixar ele cozinhar na pressão por meia hora vou deixar cozinhando e daqui a pouco eu vou ficou 30 minutos no fogo na pressão vez em quando vocês olham se a água secou gente porque pode ser que o fogo de vocês estejam alto vai depender aí né do fogo de cada um pode ser que seque a água e aí se estiver seco vocês coloquem um pouco e coloquem na pressão de novo para enterar os 30 minutos tá bom aqui já enterou os meus 30 minutos olha como ficou olha soltinho e ficou mole também ó tá molinho tá vendo agora que já temos uma boa molecida vamos adicionar um litro de leite aqui dentro do nosso mucuzá misture e vamos adicionar aqui o nosso coco ralado olha como ele enxou ó com macio parecendo um pouco fresco porque eu coloquei de molho em um pouco de água e agora misture e vamos adicionar o nosso leite condensado vamos misturar novamente e agora vou ligar o meu fogo não vou colocar mais na pressão e vou deixar ele dar uma boa cozinhada até o nosso mucuzá estiver bem cremoso assim que estiver pronto eu volto para mostrar para vocês ó já começou a ferver vocês fiquem ligados porque como tem leite leite sobe e gosta de derramar né gente então vocês fiquem sempre mexendo se precisar abaixa um pouco do fogo para não derramar mas deixe cozinhar bastante olha que delícia tá ficando aqui vocês podem acrescentar canela cravo eu vou até adicionar três cravinhos dentro adiciona um pouquinho de canela é totalmente a gosto tá pessoal o nosso mucuzá já está bom vamos deixar esse pouco de leite aqui por cima ó porque quando ele secar ele vai engrossar mais ainda agora nós vamos desligar e vamos acrescentar por último o nosso creme de leite vamos misturar bem prontinho pessoal o nosso mucuzá já está top das galáxias agora pessoal vamos despejar aqui o nosso mucuzá gente olha a cremosidade desse mucuzá que delícia sobrou aqui ainda mais um pouco olha como rende gente vou colocar aqui no outro vasinho agora aqui por cima vou adicionar um pouquinho de canela que é totalmente a gosto e para enfeitar aqui o nosso prato vou colocar também umas florzinhas de cravo ó que fofura e uns pozinhos de canela e como tem lugares que amam mucuzá com uma paçoquinha em cima eu recebi aqui ó duas paçoca e vamos colocar aqui por cima para ficar ainda mais gostoso olha que delícia pessoal vamos ver a cremosidade deixa o mucuzá gente olha que delícia perfeito né essa receitinha maravilhosa meus amores entenderam uma travessa dessa e mais aqui ó olha a quantidade tudo isso com um pacotinho só do milho de mucuzá ou pode ser do milho de cojica esse foi o nosso vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado não esqueça de deixar o nosso joinha tá certo pessoal e se inscrever se ainda não for inscrito ativa o sininho das notificações para a gente estar postando o vídeo e você está recebendo em primeira mão tá bom meus amores? fiquem com Deus e até nossa próxima receita meus amores um grande beijo e aí